Olá, terça-feira e o Estação Cultura está chegando até você com as boas dicas de arte e cultura. E hoje nós vamos falar do projeto de restauração das fachadas da Fundação Pão dos Pobres de Santo Antônio, aqui no centro de Porto Alegre. Tem também uma conversa com a escritora Adriana Machmann, uma das vencedoras do Prêmio Agis Livro do Ano 2023. E a música aqui no estúdio é com Felipe Azevedo. E já está aqui com a gente hoje o Lucas Volpato, ele é o arquiteto responsável pela restauração das fachadas da Fundação Pão dos Pobres de Santo Antônio e vai nos dar mais informações sobre esse projeto. Seja muito bem-vindo, Lucas, um prazer te receber. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a Fundação. Agora um segundo estágio desse projeto importantíssimo de recuperação do patrimônio histórico, cultural, memorial da capital gaúcha. Então, desde 2013, ou seja, 20 anos atrás, aquele edifício não passa por uma intervenção tão significativa como essa. Então a gente está propondo, de fato, uma restauração. Restauração é quando você pega um estágio determinado daquela vida, daquela edificação e aí resgata aquelas características. Então nós estamos agora resgatando as características iniciais lá de 1925. A gente está acompanhando ali algumas imagens, o pessoal também trabalhando, atuando ali. Então as fachadas externas estão prontas, é isso? Então, a gente dividiu o trabalho em duas grandes etapas. A primeira etapa, na verdade, trazendo um pouco o histórico, desde 2015, que foi elaborado primeiramente o projeto de restauração. Aí depois, em 2016, 2017, se estabilizou o solo, porque havia um recalque. Nós estamos numa área de solo muito orgânico, que é entre o arroz e o dilúvio, que foi canalizado depois, e o lago Guaíba. Então nós tínhamos um solo muito orgânico, então estava afundando o edifício, 60 centímetros. Foi estabilizado, trabalhamos no teleado e depois nas casas de acolhimento infantil. E aí fomos para as fachadas e dividimos em duas grandes etapas. A etapa 1, que são as fachadas principais, voltadas para a Avenida Praia de Belas. E a etapa 2, que é a etapa voltada para o pátio, onde é o coração do edifício. Porque quem mora ali no Pão dos Pobres, quem trabalha, quem estuda, está acostumado a ver a fachada de dentro. Então nós vamos para a segunda fase, que daí sim conta com recursos externos, não recursos próprios da Fundação Pão dos Pobres, que são recursos subsidiados pela Lei de Científico à Cultura, através de renúncia fiscal. E ainda a disponibilidade está aberta também para novas doações. Eu sempre comento que o trabalho com a restauração de imóveis que fazem parte de acervos culturais, que é o caso do Pão dos Pobres, ele sempre dá um legado muito legal, muito interessante para aquela empresa que vai fazer o aporte financeiro, que vai apoiar. É diferente de você patrocinar um show, o show é efêmero, ele termina. E o legado daquela restauração fica, permanece, nem que seja na placa de homenagem àquele patrocinador. Então a gente captou praticamente um pouquinho mais que um terço do valor total dessa etapa, e então falta ainda captar quase dois terços. Então sim, a gente precisa muito de apoio, de patrocinadores, de empresas que estejam conosco nesse grande resgate que é esse edifício para a cidade de Porto Alegre. Esse edifício icônico, não é? Que foi projetado por Joseph Ludzenberger, o pai do José Ludzenberger, ambientalista gaúcho, importante para a nossa história. Conta um pouquinho desse prédio para a gente, da história dele. Pois então, aqui na nossa cidade a gente costuma falar muito do Theodor Wendersfann, como o grande arquiteto, mas a gente tem muitos outros arquitetos alemães que vieram para cá. Um deles foi o Joseph Ludzenberger, que vem da Alemanha, que tem uma formação toda erudita na Alemanha e traz para cá uma arquitetura super original. Geralmente, quando trabalhamos com ecletismo, a arquitetura do ecletismo é muito com colagens de elementos da arquitetura clássica. E o Joseph Ludzenberger permitia fazer algumas alterações nessa modelagem. Então, ele traz uma arquitetura bastante interessante para nós. Ele vem na década de 1920 para Porto Alegre e começa, então, a trabalhar com os católicos, com os alemães católicos, principalmente, depois com as famílias católicas. E aí faz, então, alguns edifícios emblemáticos no Rio Grande do Sul, como o Colégio do Carmo, em Caxias do Sul, e faz a Igreja São José, aqui em Porto Alegre, também. A Catedral de Novo Hamburgo, que antigamente era só uma igreja, era matriz, foi demolida, ele faz também. E aí consagra a sua atuação como arquiteto no Pão dos Pobres de Santo Antônio, com aquele edifício, com um campanário metálico de cobre, com um carrilhão de cinco sinos, com um grupo escultórico de Santo Antônio e os Meninos na frente, na fachada, com elementos, assim, bastante marcantes dessa arquitetura, que caracterizava a arquitetura desses edifícios institucionais voltados para acolhimento de crianças, seja meninas ou meninos, né? No caso do Pão dos Pobres, meninos, né? Pois é, é importante ressaltar também a importância social, não é, dessa fundação. São 1.500 crianças atendidas. Fala um pouquinho para a gente sobre essa atuação. O Pão dos Pobres tem um trabalho filantrópico muito grande, muito vinculado com a imagem da capital gaúcha, porque foi a única instituição no Rio Grande do Sul que atendia meninos. Isso lá em 1880, eu não me lembro bem a data de fundação, porque ela foi fundada primeiro para atender um padre chamado Marcelino Bittencourt, que era baiano, ele veio junto com o arcebispo da época, que era baiano também, o nosso bispo da época era baiano, que era o Sebastião Dias Laranjeira. Tem uma cidade hoje lá na Bahia que leva esse nome por causa desse bispo. Então, ele acaba fundando na catedral uma irmandade, não é bem uma irmandade, mas uma associação das famílias que acolhiam famílias, pessoas que doavam dinheiro, esmolas e roupas, para alugar casas para famílias que não tinham casa para morar no centro de Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre, do centro de Porto Alegre, porque a periferia era menor naquela época, hoje é maior. Então, com o tempo isso vai se transformando, daí vira uma instituição para acolhimento de meninos, a única no Rio Grande do Sul que acolhia meninos, meninos órfãos, mas não eram órfãos de pai e mãe, às vezes até eram, mas não eram meninos totalmente abandonados, eram meninos que tinham tutores, um padrinho, eram apadrinhados que ficavam lá para ter uma formação de internato. E aí depois tem essa última fase, que ela é muito especial, mas que tem uma raiz muito forte com essa segunda fase, que é dos cursos profissionalizantes, que até hoje o Pão dos Pobres fornece cursos cada vez mais se atualizando com as tendências do mercado, com as possibilidades que o mercado oferece, e também com acolhimento institucional. Crianças que estão em vulnerabilidade social, que não estão mais com suas famílias, que por algum motivo social, acabam sendo acolhidas nessas casas em que o Pão dos Pobres mantém. Quatro ali nesse edifício e outras duas externas. Então é um trabalho muito bonito, um trabalho que depende muito de convênios e que depende muito da boa vontade das pessoas que vão doar recursos também para manter, para restaurar essas vidas, assim como nós restauramos o edifício. O espaço físico, que é importante também para que esse projeto persista. E é uma marca, eu acho que o Pão dos Pobres se torna uma marca muito forte, vinculado também à questão religiosa do próprio Santo Antônio, que é um santo de muita devoção aqui em Porto Alegre. Toda terça-feira tem uma forte devoção, as pessoas há mais de 50 anos vão lá buscar o pãozinho na terça-feira, vão na missa que tem lá. Então assim, é muito forte, é muito bonito isso, o quanto a história de uma instituição está entrelaçada com a história da cidade. Então isso é patrimônio, patrimônio material e imaterial. Isso é muito legal. Lucas Volpato, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. A gente deseja muito sucesso e vamos lembrar para pessoas que estejam interessadas e possam participar nesse processo de restauração para apoiar o projeto. Tem um telefone ali na tela, também um contato de e-mail e mais informações sobre o trabalho da instituição no www.pãodospobres.org.br. Lucas Volpato, um arquiteto responsável pela restauração das fachadas da Fundação Pão dos Pobres de Santo Antônio. Mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado pela atenção e pela disponibilidade de atender a gente. Certo. E agora vamos ouvir a primeira participação musical no programa. Hoje quem está aqui é o Felipe Azevedo, que acaba de lançar um livro sobre o ensino de violão. Mas isso é assunto para depois, porque agora vamos de música. E agora vamos lá. 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 Adriana Machmann. Ela foi uma das vencedoras do prêmio AGES Livro do Ano 2023, escolhida também na categoria Infanto Juvenil, com o livro Lápis Preto na Linha d'Água. Olá, Adriana, seja muito bem-vinda à Estação Cultura, tudo bem? Tudo bem. Parabéns aí por esse reconhecimento, qual o sentimento de vencer não só na categoria Infanto Juvenil, mas também uma das vencedoras do prêmio Livro do Ano? Bom, primeiro, boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui participando do programa Estação Cultura e, bom, a sensação de ter ganhado esse prêmio é indescritível, foi realmente muito importante que eu tenha levado um produto, um trabalho de boa apreciação do público e dos jurados, porque a votação é feita por escritores associados da AGES, que é a Associação Gaúcha de Escritores. Então, primeiro, os livros inscritos nesse concurso passam por uma avaliação técnica por um júri técnico e selecionam os finalistas Após, os livros vão para um ambiente virtual e os associados e associadas da AGES têm acesso à leitura temporária desse material e votam. E eu estou realmente muito feliz e muito honrada por ter merecido o voto de tanta gente para que o Lápis Preto, na linha d'água, saísse vencedor na categoria Infanto Juvenil e também em um empate histórico com a Irca Barrios, uma outra mulher, uma outra novidade aí, duas mulheres vencedoras na categoria Livro do Ano. Pois é, né? É um desafio escrever para esse público Infanto Juvenil de onde é que tu buscas elementos, como é que faz a tua construção literária, né? É, a literatura juvenil, ela, de certa forma, ela fica numa espécie de limbo entre a literatura infantil e a literatura para adultos ou jovens adultos. E essa visibilidade dela não é tão grande quanto as demais categorias. Eu trabalhei muito tempo em escola pública, eu sou professora, antes de mais nada, sou formada em letras e atuei muito tempo em escola pública, escola privada também e durante todo esse tempo eu passei observando o comportamento de jovens, de adolescentes e daí, de tantas histórias que eu ouvi, de tantos relatos, de tantos depoimentos, de tantos assuntos e temas que precisavam ser abordados, surgiu a necessidade minha de contar essa história do Lápis Preto, que é uma história que mexe com muitas emoções, com muitos sentimentos, ela realmente desacomoda. É a história da Rebeca, uma menina que curte o rock'n'roll e se veste de preto e ela se depara com um desenho sobre as classes. O que acontece a partir daí? Isso. A Rebeca é uma menina muito solitária e muito estigmatizada por conta da forma como ela se veste, da forma como ela age, porque ela é totalmente passional. A Rebeca é uma menina muito verossímil. Durante a minha passagem pelas escolas, eu conheci muitas Rebecas que eram mal vistas, estereotipadas até em função da aparência. E ela se depara, sim, com estes desenhos incríveis, feitos a lápis em cima das classes, mas, ao mesmo tempo, esses desenhos passam uma sensação de que a pessoa que desenha precisa de ajuda, precisa de um olhar atento, precisa de uma espécie de atenção, precisa ser acolhida. E ela sai em busca desesperada para saber quem está fazendo isso, quem desenha. Então, ela começa a se comunicar com essa pessoa, porque a pessoa estuda no turno da tarde, no turno inverso ao da Rebeca, e a Rebeca precisa saber quem é. Mas ela não tem acesso à escola no turno da tarde, e ela vai precisar de ajuda. E uma ajuda muito improvável vai ter que entrar em cena para encontrar quem anda fazendo esses desenhos e ajudar essa pessoa que está numa situação muito difícil. Pois é, você aborda temas como melancolia, depressão, temas tão importantes para serem discutidos, ainda mais nessa idade, a idade da adolescência, não é? Isso. O livro, então, ele busca dar visibilidade para as pessoas que são normalmente invisíveis dentro de uma sala de aula ou invisibilizadas pelo seu comportamento. Às vezes, aquela pessoa que está tão quietinha, que não incomoda, que não chama atenção, que passa despercebido, às vezes, é essa pessoa que está precisando de ajuda. Então, nessa busca de quem anda fazendo esses desenhos, a Rebeca não mede esforços, ela parte para a internet e ela descobre o significado dos desenhos, ela percebe ali que os desenhos têm realmente algo a dizer, que aquelas imagens nas classes estão pedindo, de fato, por socorro e ela fica cada vez mais preocupada e mais interessada em resolver esse problema, porque ela tem certeza de que alguém precisa de ajuda e não está sendo visto. Adriana Machmann, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura, parabéns. ela que trouxe os dois troféus, pode pegar um para mostrar aqui para os nossos espectadores, olha que lindo. Parabéns, mais uma vez, Lápis Preto na Linha d'Água, Prêmio Arges, Livro do Ano 2023, vencedor também na categoria Infanto Juvenil, quem quiser acompanhar, então, Adriana, é só seguir o Instagram, arroba Adriana Machmann, muito obrigada mais uma vez. Obrigada e parabéns. Obrigada a vocês. E agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho, isso é só. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Inu Izeshá, vou pra Ilára, umpileiê, Yorubá. 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 Olha só que bacana, chegou a hora agora de conversarmos com o Felipe Azevedo. Ele acabou de lançar um livro sobre ensino de violão chamado Primeiros Toques. A obra detalha, a metodologia violão com voz, desenvolvida pelo próprio Felipe. Seja muito bem-vindo, Felipe, é um prazer te receber. Olá, Felipe. Oi, tudo bem? Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui no Estação Cultura e na TVE, que pra mim, TVE e FM Cultura são braços de um mesmo agasalho cultural, de um guarda-chuva cultural que o nosso estado tem, que a nossa cidade tem, que é extremamente importante para o cenário, para a cena cultural e musical. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. E esse recorte que eu acabei de fazer é uma das lições que constam nesse meu livro, o Primeiros Toques, Metodologia e Violão com Voz. O ritmo que eu executei é o IGXA, e aí eu fui executando ele gradualmente num formato inicial de voz e violão, que foi passando para o violão e voz e finalizou no violão com voz. À medida que vai aproximando o violão da voz, ele vai ganhando mais primazia, mais presença. E essa é a ideia do violão com voz. Um violão muito mais participativo na relação do instrumento com a voz. Pois é, e esse é o teu trabalho de pesquisa, de estudo, a tua teoria, a tua tese de que a voz é também o acompanhamento do violão e não aquilo que costuma se dizer que o violão acompanha a voz. É um protagonismo do violão que tu buscas destacar. Exatamente, exatamente. Porque eu senti necessidade disso. Nesse trabalho anterior aí, que tens aí na tua frente, esse aí eu lancei em 2012 e foi o primeiro. Aí está toda a ideia conceitual desse projeto, dessa coisa de falar do violão com voz. Foi a primeira vez que eu coloquei isso, que eu passei a publicar esse conceito. E aí, quando eu fiz esse livro aí, ele começou a me trazer, aliás, me trouxe muitas coisas até hoje. Me trouxe prêmios, me trouxe viagens, muitos alunos. E eu fui testando esse formato, fui aprimorando um jeito de ensinar isso. Quando eu cheguei a um ponto, passados 11 anos, eu me dei conta que eu tinha uma metodologia de ensino musical. E que aborda exatamente três habilidades. Inicialmente, a habilidade rítmica no corpo, a habilidade, a desenvoltura rítmica no corpo. A segunda desenvoltura é a desenvoltura técnica no instrumento. E depois, a desenvoltura principal, que é a desenvoltura em tocar e cantar com sincronia e independência. Então, essas três habilidades, elas se retroalimentam na metodologia. E todas as lições, elas vão gradualmente encaminhando o aluno, o aprendiz, o estudante, como a gente quiser chamar. Ele vai percebendo esse processo e, principalmente, porque esse livro, ele é um livro que tem um formato também diferenciado. Ele é um curso online dentro de um livro. Pois é, você traz QR Codes, é isso? Exatamente. Que levam o aluno às videoaulas. Às videoaulas, que são lições. Ao invés de você pegar um CD, por exemplo, e ouvir, ou buscar um outro caminho, ou até ter a presença, ou só conseguir estudar com a presença do professor, com esse livro, você tem 46 videoaulas que você acessa através de um QR Code, de um celular, e assiste quantas vezes quiser essas aulas, e vai tendo acesso às lições, e podendo, inclusive, que o YouTube hoje disponibiliza isso, o recurso de acelerar ou desacelerar, e você poder acompanhar ali eu executando a lição e a pessoa vai podendo fazer junto comigo... No seu tempo, né? No seu tempo de aprendizado, coisa e tal. E isso é um diferencial, porque acabou constituindo, quando eu me dei conta, eu tinha um curso online dentro de um livro, no formato inverso. Que bacana, Felipe, muito obrigada pela presença, fica a dica aí, então, não sei se o pessoal vai tocar exatamente como tu, mas parecidinho já tá bom, né? Isso aí, parecidinho, né? Com essa metodologia, e tem ali, bacana também no livro, eu tava dando uma olhada, agora é a tua vez, né? É participativo, as pessoas também têm a possibilidade de criar, né? Os alunos também podem participar do processo criativo. Felipe, mais uma vez, muito obrigada, daqui a pouquinho tem mais. Muito obrigado, agradeço ao trabalho. A gente só lembra aqui, então, primeiros toques, metodologia, violão com voz, mais informações no site do Felipe, tá ali na tela, ou ainda no perfil do Instagram, Felipe Azevedo, educador musical. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, temos um novo encontro ao vivo amanhã, a partir das duas da tarde. Lembrando que hoje, às dez da noite, tem a reapresentação deste programa, e você também pode nos acompanhar pelo YouTube da TVE. Nós encerramos o programa com mais uma música do Felipe Azevedo. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Vamos de novo, nós vamos fazer ideia. Tchau. 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 Tchau.